Ai meu amor, te amo meu amor, vejam que imagem mais linda, o marido faz uma surpresa, um jantar romântico, o último de despedida para sua esposa, veja só, mas antes do vídeo não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O marido fez uma surpresa. Uma despedida, a última despedida para sua esposa que estava muito doente e infelizmente partiu, mas esse é o verdadeiro casamento de Deus. Perceba que o marido não deixou, não abandonou a esposa no momento da doença, da dificuldade, ele continuou com ela e ainda mais romântico, como dá para ver no vídeo, o homem fazendo de tudo, fazendo o seu papel, aquilo que ele prometeu no altar. Então, esse é o verdadeiro casamento de Deus que diz que até que a morte vos separe. E só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário, nossa reação, a nossa opinião significativa. E você não esqueça de comentar aí qual é a sua opinião que você achou do vídeo. A gente sempre vai estar respondendo. Também não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante. O YouTube reconhece que o nosso conteúdo tem relevância. E também, se ainda não for inscrito, aproveite, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Para você que é inscrito, a gente agradece muito. E até o próximo, se Deus permitir.